E olha, no Figueirense a novidade foi a chegada de mais dois reforços. O time continua a reformulação do elenco para a sequência da temporada 2017. As novidades estão chegando ao Figueirense. Daquele pacote com 13 contratações, mais dois atletas foram apresentados. O primeiro deles, Luíde, 20 anos, ele é alagoano, atacante. Começou nas categorias de base do futebol de Alagoas, foi destaque no CRB no ano passado. Despertou o interesse do Corinthians e agora vem por empréstimo para defender as cores do Figueirense. A gente está trabalhando forte, a gente tem que focar no trabalho, buscar os nossos objetivos para buscar o acesso. O outro atleta apresentado é mais experiente, o zagueiro Nailor, de 30 anos. Ele que é mineiro, começou no futebol do Rio de Janeiro, defendendo Nova Iguaçu, passou pelo Icasa do Ceará, pelo Paraná e estava no Ituano, onde foi capitão da equipe e campeão paulista do interior. A Série B necessita de jogadores experientes, necessita de jogadores jovens e vai ser muito importante. Eu creio que não essa só é a minha vinda, mas a vinda dos meus companheiros também. E se depender do chefe, o torcedor pode ficar tranquilo. Habilidade para enfrentar desafios, Márcio Goiano já mostrou que tem e de sobra.